Em entrevista coletiva ao lado de diretoras do CEMEIS do município de Pato Branco, a secretária de Educação, professora Simone dos Santos Painim, falou sobre a falta de vagas no CEMEIS. Hoje, segundo o levantamento da secretaria, seriam necessárias 800 vagas novas para atender à demanda. Estas vagas existiriam na estrutura já existente. O problema está na área de recursos humanos. Faltariam 104 professores para atender a esta demanda. Hoje, o que nós precisamos são profissionais para atender essas novas crianças. Nós encaminhamos para a Câmara uma ampliação de vagas para contratar novos profissionais até que o concurso se efetive. Assim que nós tivermos esses profissionais, nós vamos conseguir chamar novas crianças. A secretária destacou ainda que o pedido de autorização legislativa para a realização do processo simplificado de contratação para que os 104 professores sejam chamados já está na Câmara de Vereadores e, assim que aprovada, será iniciado o processo. Assim que a Câmara aprove, nós fazemos a convocação, esses profissionais precisam passar por um exame e aí já podem ir para as escolas. Existe uma expectativa de tempo para isso, para esse processo todo acontecer? É, nós o enviamos em regime de urgência. O município pretende também finalizar a creche do bairro São Francisco, obra paralisada por problemas com a empresa construtora há vários anos. Já está em trâmite uma nova licitação e, assim que uma outra empresa assumir essa obra, vai ser executada. E, assim, não são muitas coisas que faltam na estrutura. Não levará muito tempo.